E o que eu queria saber é o seguinte, que balanço que o senhor faz dessas eleições? E o senhor foi a pessoa, talvez, acho que só o prefeito Ricardo Lunes se empenhou tanto em derrotar o Marçal, né? Como o senhor. Então eu queria que o senhor fizesse um balanço desse... Já chegou dando uma voadora no peito, né? Que treta é essa de você com o Marçal? Vocês não são da direita? Vocês não são tudo fascista junto? Que porra é essa? Quer separar em fá e sismo? Não dá, não tem compreensão em São Paulo. E um pouquinho sobre o papel do presidente Jair Bolsonaro, que a gente tem informação de que só entrou depois de amarrado no final dessa campanha. Como é que foi isso? Bem, eu, nessas eleições de São Paulo, eu tive duas alegrias e quatro decepções. Porra, tu contou? Tu tem um bloquinho pra isso? Alguém tem um bloquinho de alegrias e decepções? Porra, Mariano. Esse ano eu tive 125 alegrias e 372 decepções. Vai listar o Malafaia? Você tem isso aí registrado pra gente? Pra começar a história. Duas alegrias e quatro decepções. Eu vou começar pela alegria. Primeiro, a alegria da postura do governador de São Paulo, o Tarcísio. É, o Tarcísio, ele consegue, de certa forma, ainda ser o representante da direita que não demonstrou estar rachado. Por mais que até tenham bolsonaristas que estejam meio bolado com o Tarcísio. Se você for nos comentários dos últimos posts do Bolsonaro, você vai ver que o Tarcísio e o Bolsonaro deveriam ter apoiado o Marçal, o Tarcísio ainda é bem aceito pela maior parte da burguesia, pela mídia. Então, o Malafaia não ousou comprar as brigas com o Tarcísio. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser dois, quatro, dez, dezessete milhões, quanto você puder. Obrigada. Líder não anda atrás de povo. Líder guia, anda na frente. Liderança não é sobre seguidores, é sobre propósitos. Liderança não é sobre seguidores. Você não é um verdadeiro líder até que você não ande sozinho. Então, o Tarcísio ganhou muito comigo. Porque um líder não está preocupado com redes sociais. Se você vai perder ou ganhar. Como eu, eu sofri um bombardeio da milícia digital dele de robô que ninguém recebeu. Dele quem? Do Marçal. É, do Pablo Marçal. E o ser humano, ô Mônica, eu sou psicólogo, existe uma coisa de gatilho mental. Psicólogão, onde cá? Tu não é nem psicólogo, nem pastor, tu é político. Se as pessoas na rua estiverem olhando para o céu, 80% de quem passava olhar para o céu. Então, o que é que ele fez? Quando ele usa robô e a milícia dele, ele faz com que as pessoas pensem que eu estou errado e ele está certo. Então, não foi uma brincadeira. Eu perdi, Mônica, 1,5% de seguidores. 1,5% de seguidores. Com toda a guerra e a milícia que esse cara usou e roubou o que ele usou, eu perdi 1,5%. Ok. Tá. Então, vai aí a minha primeira palavra para quem. A minha alegria, não é? Que não foi disso. O segundo foi com a posição de Gaia, o deputado federal de Goiânia, de Goiás. Ele, que, em início, estava assim de maneira, apoiando indiretamente. Gaia era o assassino, lembra? Que já matou, atropelamento e tal, doidão. É isso. O Marçal, porque botou a fala do Nicolas, mas foi homem de caráter. Ao documento do forjado médico, ele vinha a público dizendo, não, aí não. Aí não, isso aí não. Então, um homem que mostra seu caráter, sabe, ele dá um passo atrás que a grandeza de um ser humano não são seus acertos, mas sim reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Então, aqui estão, certo, as minhas duas alegrias. Então, eu vou para as decepções começando numa ordem, tá? De decepção. Vai lá, fala pra gente. Do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com o Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar e ele ficou calado. Não, essa guerra na minha ficou assim. O que está em jogo é 2026. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. O que? Medo? Hã? Medo? Rede social. Rede social. Ô, Mônica, nós estamos vivendo hoje um processo que as pessoas estão agindo conforme rede social. Todo mundo apoia? Eu vou nessa. Todo mundo... Mas isso não é de hoje não, Malafaia. Isso tem uns 10 anos já, cara. Pô, me admira você querer negar a influência disso. Critica? Bem, eu não vou nessa, mas vou me calar. Tá? Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção. Eu estou falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desse, pregou na minha igreja e disse, pastor Malafaia é como um pai que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal e esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção, Nicolas, você sabia? Nós temos bolsominions e nicolominions agora? Nós já temos bolsominions. Ué, é questão das redes sociais, meu querido. Vai negar a importância? Porra, tá de sacanagem, né, Malafaia? Cara, quem que vai sobrar do lado do Malafaia? Ele deu porrada em toda a base ideológica do bolsonarismo, que agora também é do Marçal, né? Nicolas, Marco Feliciano, que teve um papel muito importante para a ascensão do conservadorismo no Congresso, que ele viu a importância da Comissão de Direitos Humanos, né? De tirar a representação dos direitos humanos da esquerda. Mas e aí, o Malafaia vai me ver de entrevista agora com o Mônicas Bergamos? Agora temos os nicolominions. É, o Nicolas. Nicolominion? Um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de policiqueiro velho. Eu vou te provar. Número um, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mesmo boca fechada, porque o líder dele estava apanhando o Nunes. Então, ele vem com uma história de dois copos. Um está cheio de veneno. O outro você não sabe. Então, vou arriscar. Aí, muito bem. Aí, a decepção final. Ontem, ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, pra mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não. É. Se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague? Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele... Mas, é claro, o Malafaia. O Nicolas ainda é do PL. Caralho. Caralho, mas eu nunca vou perdoar o Malafaia por me fazer defender o Nicolas. Na real, que se for dos três, os quatro, os cinco, é bom ver essa briga da coisa. Mas, porra... Piora. É. Outros aí também têm que ser incriminados. Como o Janones, que mentiu, existe uma diferença no Código Penal. Artigo 299, falsidade ideológica. Artigo 139, difamação e calúnia. Artigo 299, o que o Pablo Marçal fez é reclusão, cadeia, penitenciária de um a cinco anos. Quando você calunia de fama, é detenção. De seis a dois anos, que ninguém vai pra cadeia por causa disso. Você já viu, paga a multa. Então, ele, ontem, no processo eleitoral, querer disfarçar pra proteger esse bandido que merece a cadeia, decepção total. Usou a politicagem velha pra proteger quem é pobre. Não teve a dignidade, eu mandei pra ele. Mas o Nicolas é o político velho. Ele só é novo e usa a rede social. Mas ele é o político velho. Né? O modo dele vai até ser um modo novo, porque ele vai fazer TikTok dentro do Congresso. Mas ele defende o sistema que diz que combate. Tá ligado? Não tem nada mais velho do que isso. Eu mandei pra ele um banner. Nicolas, eu tô falando como pastor, como um cara que tem idade pra ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha. Faça um... Falar como pastor, autoridade pra quem? Pelo amor de Deus. Vire, retire o apoio dele. Você vai crescer. Não deu nem pelota.